Fala galera e filhas! Hoje estou trazendo aqui o Moura Wondershare, esse editor de vídeo aqui que tem a vantagem de ser bem intuitivo, bem prático e leve. Na minha opinião acho ele um editor de vídeo bem leve. Gosto bastante dele. Então vamos lá. Aqui como vocês podem ver eu fiz uma captura de tela quando estava editando o vídeo que está no canal do Overwatch Multicam com quatro câmeras. Mais ou menos ficou assim a timeline de edição. Então vocês podem ver aqui esse pedaço que está aqui. Essa aqui está selecionada. Quando você seleciona ele aparece nesse canto aqui. Essa aqui é a área de exibição do vídeo. Então quando você seleciona ele aparece aqui. Como eu puxei para cá já está aqui. Seleciono aqui. Então é essa área aqui ó. A área de vídeo, essa linha aqui de vídeo. Aqui embaixo tem uma área que corresponde a imagem, mas você também pode colocar vídeo. Aqui parece que a linha do tempo está curta para mexer e para editar. Mas aqui a gente tem como mexer para ampliar. ou você pode fazer por aqui. Ou você pode fazer por aqui. Quando você chega perto do fim do tempo aqui. Aí você consegue fazer essa edição. Então aqui está. Aqui embaixo. Esse tracejadinho aqui dentro dessa parte verde. É a linha de áudio. Essa linha de áudio está associada a esse vídeo. Mas se você clicar com o botão direito. E colocar. Para remover áudio. Não vai deletar o áudio. Ele vai remover do vídeo. Você clica aqui e joga aqui para baixo. Aí você pode tirar o áudio se você quiser. Aqui eu vou dar um CTRL Z. Só para desfazer isso. Quando você dá um duplo clique no vídeo. Ele abre essa parte aqui. Que tem a parte de edição de vídeo. E de áudio. Aqui está selecionado o áudio. Tem volume. O fade in. Do áudio. E o fade out do áudio. Algumas outras opções. Eu não vou me alongar agora. Nesse primeiro momento com vocês. A parte de vídeo. Também você consegue mexer. Algumas características do vídeo. Mexer em velocidade. Mas atende bem. Que são os principais itens. Para alterar assim. No primeiro momento no vídeo. Então. Vou dar um OK aqui. Aqui a gente tem a parte multimídia. Aqui a gente tem o arquivo. Onde você importa. Os arquivos que você quer editar. Ele tem alguns vídeos de exemplo. Com contadores e tudo mais. E tem umas cores aqui. Que você pode botar na sua linha do tempo. Eu falei agora do fade in e do fade out do áudio. O do vídeo é um pouquinho diferente. Existe. Transições. Existe. A do fade. Mas ela faz o fade out. Então. Para fazer o fade in do vídeo. Você puxa. Um fundo preto. Eu aqui na verdade. Costumo fazer aqui. Um duplo clique. Diminuo esse tempo aqui. Venho na transição. E adiciono um fade aqui. Então. Tá rápido. Se eu der um. Se eu der um. Se eu der um play agora. Vê que tem a transição suave do fade. Mesma coisa aqui no final. Eu consigo. Jogar esse fade aqui. Quando tá acabando o vídeo. E depois é só você fazer. No áudio. Esse fade out. Para conhecer de convite. Se você achar necessário. Bom. Tem músicas. Você tem como adicionar. Como trilha. Se você. Não tiver. Um áudio. Próprio. Né. Ponto de direitos autorais. Tem essas. Opções. Texto. Tem várias. Opções. Crédito. Vou fazer. Um. Final de filme. Né. Tem até. Meio Star Wars. Então. Bem. Acho bem bacana. Eu uso bastante a parte de legenda. Eu arrasto. Para aqui. Tem a linha. Específica do texto. Dou um duplo clique. E edito aqui. Tem a edição avançada. Mas também eu mostro isso para vocês depois. Vou deletar. Aqui. Existem filtros. Você arrasta para a linha. Ele cria uma linha de filtro. Automaticamente. Vamos. Play aqui. Tem uma cana. Vamos deletar aqui também. Umas sobreposições. Elementos. Quando você apresenta. Ele faz um efeito. Como se fosse um chroma key. Por cima do vídeo. Na verdade. Só o que está. Escrito ali. É o que aparece. O chroma key. Você. Pode fazer. Como se fosse um chroma key. Quando você bota algum item. Na linha. Aqui. De imagem. Né. Além de. Vou diminuir aqui. Para vocês verem. Aqui. Eu estou fazendo um picture in picture. Né. Quando eu dou o play aqui. Aqui ó. Você pode mudar a cor. Por exemplo. Está aqui no amarelo. Aqui para cá. E aí. Você pode mudar a intensidade. Não tem nada amarelo. Não vai modificar nada ali. Mas beleza. Então. Sei lá. Aqui. Aqui. Você pode botar ali. O seu áudio. Né. Qualquer tipo de áudio. Que você quiser. Você pode gravar. Existe. A parte de. De gravação. Você pode gravar pela webcam. Pela tela do PC. Ou gravar uma narração. Tá. Aqui a parte de importação. Importar. Ele é bem simples. De mexer. Ele tem os recursos muito bons. Então. Aqui. Você pode exportar. Criando o vídeo. Ele dá as opções. Aqui. Tem o nome do último vídeo. Que foi. Overwatch. Aqui. As opções que ele dá. Bom. Edição. As definições. Você pode alterar. Além disso. Ele tem. A tela dividida. Aqui. Uma outra opção. Então. Para ele. Deletar. Isso tudo. Daqui. Eu vou adicionar. Esse daqui. Posso clicar em cima dele. Já joga aqui. A janela 1. A janela 2. Ele tá aqui. Então. Você pode puxar. Da sua medida. Tem que jogar aqui dentro. Tem uma barrinha. Aqui. Que você pode mexer. Para. Editar o começo. Algumas opções. E aí. Quando você. Dá play. Funciona da mesma forma. Dá o play. Nos dois. No mesmo tempo. Já. Uma. Preformatação. Aqui. Lado a lado. Se quiser mais alguma explicação. De alguma coisa. Mais específica. Se tiver alguma dúvida. Pode mandar aí. Que eu vou tentar. Responder. Para vocês. Sobre. O Filmora. Wondertier. Então. Foi isso. Galera. Assim. Isso foi só. Para mostrar. Rapidinho. Como é que é. O programa. Simplicidade dele. De mexer. Se tiver alguma dúvida. Pergunta aí. Deixa nos comentários. Se quiser alguma explicação. Específica. Sobre alguma ferramenta. Alguma coisa. Do programa. Se eu souber. Eu respondo. Então. É isso. Até a próxima. Valeu galera. Aquele abraço.